Na última sexta-feira, sete, a deputada estadual Juliana Moraes Souza participou de um almoço no Centro Recreativo Lagoa do Portinho em comemoração à promoção de soldados da Polícia Militar do Piauí a cabo. 53 soldados da região norte do estado participaram do curso de formação da Academia de Polícia de Parnaíba, que durou aproximadamente três meses. A deputada foi convidada de honra do evento e recebeu muitos aplausos e palavras de agradecimentos pelo seu esforço junto ao governo do estado em melhorar a segurança pública do Piauí. Toda qualificação é válida. Eu acho que nós temos o que é mais precioso na Polícia Militar, que é a academia aqui, que funciona em Parnaíba. É uma luta que nós tivemos desde o nosso primeiro dia de mandato, porque haviam várias pessoas que queriam fechar a academia. Isso foi uma briga minha e do Zé Filho para que a gente mostrasse, provasse, como hoje é uma prova, de que dá certo e de que a qualificação é importantíssima para eles. Então, aí, estamos formando 53 soldados a cabo. Então, para a gente, é uma felicidade enorme estar podendo compartilhar esse momento tão feliz com eles. Segundo o subcomandante da Academia de Polícia, os soldados receberam ao longo do curso a qualificação necessária para a obtenção da patente de cabo. Agora, estão mais preparados para combater o crime e garantir com mais eficácia a segurança da população. Nós temos Picos Floriano, Teresina e Parnaíba nesse processo de qualificação dos nossos policiais militares e, consequentemente, a promoção, já no final da carreira deles, já como uma forma de premiação pelos bons serviços prestados que ele vem ao longo dos anos servindo à população piauiense. Major, com essa promoção, não apenas os soldados são beneficiados, mas a toda a população. Com certeza. Esse momento que eles estiveram com a gente na Academia de Polícia realizando o curso de formação de cabo, tiveram a oportunidade de atualizar seus conhecimentos com excelentes instrutores. Todo o projeto pedagógico voltado para a questão da defesa dos direitos humanos, da ética, da cidadania é realmente uma formação desejada da população. Onde o maior beneficiado desse curso, dessa formação, dessa qualificação é a população, com certeza. Os novos cabos serão oficialmente promovidos pelo governador Wilson Martins em cerimônia a realizar-se na capital Teresina nos próximos dias. Para este formando, a oportunidade trouxe mais ânimo aos policiais. A gente agradece o acolhimento dos instrutores, um aperfeiçoamento, uma preocupação do comandante-geral da Polícia Militar. Mas, desde já, eu quero agradecer a sensibilidade do governo em atender as reivindicações das associações e do comandante-geral da Polícia Militar, que é requalificar, qualificar os seus profissionais de segurança pública. Para melhor nós servir a sociedade.